Olá minha ovelha querida, você está no canal de oração dos três salmos mais poderosos das sagradas escrituras. O salmo 91, que é um salmo de proteção, livramento para cortar setas e invejas da sua vida. O salmo 23, que é um salmo onde Deus tira a pessoa do vale de problema e leva ela para o pasto verdejante. É um salmo de prosperidade, abundância e fartura na sua vida. E o salmo 121, que é o salmo do socorro divino, para Deus guardar a sua entrada, a sua saída, para Deus proteger você e a sua casa. Estaremos orando estes três salmos. Eu gostaria que você já se inscrevesse aqui no canal, aqui embaixo, em letras vermelhas, você vai encontrar a palavra inscrever-se. Já aperte ali e do lado já ative o sininho das notificações para que você seja notificado de toda e poderosa oração que aqui nós colocarmos. Vamos unir a nossa fé nesse momento. Você que está passando por uma grande luta, um grande problema, a sua vida nunca mais será a mesma depois que você ouvir esses três salmos. O salmo 91, o salmo 23 e o salmo 121. Eu quero profetizar na tua vida, que através dessas três e poderosas orações que iremos realizar, muita coisa que estava travada na sua vida, muita coisa que estava amarrada na sua vida, ela vai destravar. Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Você está no canal de oração bispo Vinícius de Souza. Você sabia que a partir de agora você está adotado nas minhas orações? Eu adotei você como minha ovelhinha, estarei orando e determinando bênção sobre bênção na sua vida. Amém? Eu gostaria, antes de realizar a primeira oração que vamos orar, que vai ser o salmo 91, eu gostaria que você deixasse aqui embaixo na descrição o seu nome e o nome de toda a sua família. Escreva o seu nome e o nome de toda a sua família e amanhã você vai voltar aqui nesse horário para repetir essa oração. Você vai fazer essa oração porque Deus prometeu uma grande vitória através desse momento, desse horário que você vai tirar para estar falando com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Ele vai dirigir você a grandes vitórias, a grandes bênçãos. Amém? Escreva o seu nome aqui embaixo nos comentários de toda a sua família. Vamos realizar a primeira oração. Salmo 91 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás E verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23 Salmo 121 Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme, e não dormi tu guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para sempre. Salmo 121 Senhor, meu Deus e meu amado Pai. Pai querido, Pai amado. Nós oramos agora, debaixo da bênção do Salmo 91. Uma bênção especial. Para essa pessoa, meu Deus, que voltou aqui para realizar novamente essa oração poderosa do Salmo 91, do Salmo 23 e do Salmo 121. Eu peço a ti, nesse momento, meu Deus, entra no cenário. O Senhor é especialista em mudar cenário. Faz o milagre acontecer. Abençoando, Pai, a vida sentimental, a vida amorosa. Cortando todo o laço. Quebra, meu Deus, e despedaça o arco do inimigo. O Senhor tem poder, meu Deus, para destruir toda a seta mandada. Debaixo da bênção do Salmo 91, que toda inveja caia por terra. Todo olho grande, todos os levantes do inimigo. Debaixo da bênção do Salmo 23, eu peço ao Senhor. Meu Pai, nesse momento, abre os caminhos que estão fechados. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Abençoa o trabalho. Abençoe, meu Deus, abrindo todas as portas. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Faz o milagre acontecer nessa casa, nessa família. Na saúde, na vida financeira. Eu peço a Ti, nesse momento, meu Deus, tira essa pessoa do vale, da sombra da morte. E leva essa ovelha para os pastos verdejantes. Debaixo da bênção do Salmo 121, eu peço, Pai, a proteção, o socorro. Essa pessoa, meu Deus, que tem tomado vários remédios para depressão, para ansiedade. Que é ouvir, meu Deus, estes Salmos. Essa pessoa seja curada da depressão, da crise de ansiedade. Meu Deus, de todas as amarras. De toda a perseguição espiritual. Você vai ouvir agora o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 121. Oremos. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, o meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Salmo 23 O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Onde minha cabeça com óleo, E o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida. E habitarei Na casa do Senhor Para todo o sempre. Salmo 23 Salmo 121 Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Ele não permitirá Que os teus pés vacilem Não dormirá aquele que te guarda É certo que não dorme E não dormir tu guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita De dia Não te molestará o sol Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal O Senhor guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora E para sempre Salmo 121 Salmo 91 O que habita No esconderijo do Altíssimo E descansa A sombra do Onipotente Diz ao Senhor O meu refúgio E meu baluarte Deus meu em quem confio Pois Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Cobrir-te-ás com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês e escudo Não te assustarás Do terror noturno Nem da seta que voa de dia Nem da peste Que se propaga nas trevas Nem da mortandade Que assola o meio-dia Caiu mil ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos Contemplarás E verás o castigo dos ímpios E verás o castigo dos ímpios Pois disseste O Senhor é meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à sua tenda Porque aos seus anjos Dará orde a teu respeito Para que te guarde Em todos os seus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com o amor Eu o livrarei Poloia salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Sacialoei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 91 Salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ele me faz Repousar Em pastos Verdejantes Leva-me Para junto Das águas De descanso Refrigera Minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal nenhum Porque tu Estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Preparas-me Uma mesa Na presença Dos meus adversários Onde minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Bondade Misericórdia Certamente Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todo Sempre Salmo 23 Salmo 121 Elevo Os meus olhos Para os montes De onde Me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Ele Ele não Permitirá Que os teus pés Vacilem Não Dormitará Aquele que te guarda É certo Que não dorme E não dormido Guarda De Israel O Senhor O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra Tua direita De dia Não te molestará O sol Nem de noite A lua O Senhor Te guardará De todo mal O Senhor Guardará Tua alma O Senhor Guardará Tua saída E a tua Entrada Desde agora E para sempre Salmo 121 Salmo 91 O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor O meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois Ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir-te-ás Com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade A sua verdade É pavês e escudo Não te assustarás Do terror Noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola O meio-dia Caiu mil Ao teu lado Dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente Com os teus olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios Pois disseste O Senhor É meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará A sua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para que te guarde Em todos Os seus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão E a áspide Calcarás Aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com o amor Eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Sacialoei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 91 Salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me para junto Das águas De descanso Refrigera Minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal nenhum Porque tu Estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Preparas-me Uma mesa Na presença Dos meus adversários Onde minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Bondade E misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todo sempre Salmo 23 Salmo 121 Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Ele não permitirá Que os teus pés vacilem Não dormitará Aquele que te guarda É certo Que não dorme E não dormito Guarda De Israel O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra A tua direita De dia Não te molestará O sol Nem de noite A lua O Senhor Te guardará De todo mal O Senhor Guardará A tua alma O Senhor Guardará A tua saída E a tua entrada Desde agora E para sempre Salmo 121 Salmo 91 O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor O meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir-te-ás Com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês E escudo Não te assustarás Do terror noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola o meio-dia Caiu mil Ao teu lado Dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente Com os teus olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios Pois disseste O Senhor É meu refúgio Fizeste Do Altíssimo A tua morada Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará A sua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para que te guarde Em todos Os seus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com o amor Eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Sacialoei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 91 Salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me para junto Das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal nenhum Porque tu Estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Preparas-me Uma mesa Na presença Dos meus adversários Onde minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Bondade Misericórdia Certamente Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Para todo sempre Salmo 23 Salmo 121 Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Ele não permitirá Que os teus pés Vacilem Não dormitará Aquele que te guarda É certo Que não dorme E não dormito Guarda De Israel O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra Tua direita De dia Não te molestará O sol Nem de noite A lua O Senhor Te guardará De todo mal O Senhor Guardará Tua alma O Senhor Guardará Tua saída E a tua Entrada Desde agora E para sempre Salmo 121 Salmo 91 O que habita No esconderijo Do Altíssimo E descansa A sombra Do Onipotente Diz ao Senhor O meu refúgio E meu baluarte Deus meu Em quem confio Pois Ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Cobrir-te-ás Com as suas penas E sob suas asas Estarás seguro A sua verdade É pavês e escudo Não te assustarás Do terror noturno Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que se propaga Nas trevas Nem da mortandade Que assola o meio-dia Cai um mil Ao teu lado Dez mil A tua direita Tu não serás Atingido Somente Com os teus olhos Contemplarás E verás O castigo Dos ímpios Pois disseste O Senhor É meu refúgio Fizeste do Altíssimo A tua morada Nenhum mal Te sucederá Praga nenhuma Chegará A sua tenda Porque aos seus anjos Dará orte A teu respeito Para que te guarde Em todos Os seus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Pisarás o leão E a áspide Calcarás aos pés O leãozinho E a serpente Porque a mim Se apegou Com o amor Eu o livrarei Poloei a salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Sacialoei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 91 Salmo 23 O Senhor É o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me para junto Das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor Do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra da morte Não temerei Mal nenhum Porque tu Estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Preparas-me Uma mesa Na presença Dos meus adversários Onde minha cabeça Com óleo E o meu cálice Transborda Bondade Misericórdia Certamente Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa Do Senhor Para todo Sempre Salmo 23 Salmo 121 Elevo Os meus olhos Para os montes De onde Me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu E a terra Ele não Permitirá Que os teus pés Vacilem Não Dormitará Aquele Que te guarda É certo Que não Dorme E não Dormido Guarda De Israel O Senhor É quem Te guarda O Senhor É a tua Sombra A tua Direita De dia Não te Molestará O sol Nem de noite A lua O Senhor Te guardará De todo Mal O Senhor Guardará A tua alma O Senhor Guardará A tua saída E a tua Entrada Desde agora E para sempre Salmo 121